Adorar o nosso Redentor, mas sobretudo saber que Deus está aqui, no meio da sua igreja, do seu povo amado e redimido, é algo muito especial. Enche o nosso coração de alegria. Eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Vou iniciar a leitura a partir do versículo 44, embora na última exposição que nós fizemos, nesse capítulo, nós lemos este versículo, mas eu vou retomar a leitura no versículo 44, e aí nós vamos até o iniciozinho do capítulo de número 8. Nós temos partilhado, feito a exposição deste capítulo, em que nós temos chamado de acusado a promotor de acusação. Então, Estevo está diante do tribunal religioso mais temido da terra daquele momento. Ele é levado à força perante esse tribunal, e ali ele inicia a sua defesa, pautando a sua argumentação na história da redenção, porque ele quer provar para os seus irmãos, para os seus contemporâneos, que eles é quem estavam errados acerca da compreensão da história da redenção. Versículo de número 44 diz assim, O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E aí ele cita o profeta Isaías. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Para que me edificarias, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi por ventura a minha mão que fez todas as coisas? Ou estas coisas? Homens de dura serviço, em circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam, taparam os ouvidos e unânimes arremessaram, arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão que invocava e dizia Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Bendito e eterno Deus, nós estamos aqui nessa manhã desse dia que o Senhor fez, esse dia é obra das Tuas mãos, é um presente precioso da parte do Senhor para a nossa vida, para o Teu povo que aqui se encontra. que coisa boa Senhor poder iniciar esse dia na Companhia dos Santos, que coisa boa poder iniciar esse dia na Tua presença, declarando que aqui nós viemos para Te adorar, nós viemos para Te servir, nós viemos para magnificar Teu santo e glorioso nome. mas também viemos ó Deus para Te ouvir. A nossa alma e o nosso coração tem sede de Ti Senhor. E nós Te pedimos ó Deus que nessa manhã Tu removas ó Pai as escamas dos nossos olhos, Tu dissipes ó Deus as trevas da nossa mente e do nosso coração que Tu abras ó Deus o nosso coração o nosso entendimento que Tu visites ó Espírito Santo a noiva de Jesus nessa manhã que Tu alentes o nosso coração que Tu nos consoles ó Deus nos exorte mas que Tu nos confrontes também ó Pai que nesta manhã haja ó Pai salvação nessa casa que os nossos caminhos sejam endireitados que os nossos olhos que um dia ó Deus foram iluminados ó Pai quando o Teu Espírito nos regenerou e nos deu vida na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo e portanto ó Pai nós tenhamos condição de vislumbrar nessa manhã o Cristo exaltado revelado nas escrituras que o Teu povo fique ó Pai maravilhado com o Senhor Jesus Cristo que o Teu Filho seja amado que o Teu Filho seja invocado neste lugar ó Deus bendito que o Teu Filho seja reverenciado que o Teu Filho seja adorado assim como Tu és ó Deus Pai Deus Espírito Santo e que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo aquele que está assentado à direita do Senhor nosso Deus e Pai no nome de quem nós oramos amém amém você já foi acusado injustamente ser acusado injustamente dói né irmãos aqueles que já passaram por isso aqueles que já enfrentaram esse tipo de situação sabe do que eu estou falando quando você foi acusado se é que você foi acusado injustamente lhe foi dada a oportunidade de se defender a pessoa lhe acusou mas depois abriu um espacinho falou olha embora eu esteja dizendo isso mas eu quero lhe dar a oportunidade para que você faça a sua defesa para que você argumente para que você tente provar que você não deve que você é inocente já aconteceu isso nem sempre acontece né às vezes as pessoas nos acusam injustamente viram as costas e vão embora e deixam a gente ali com aquele peso com aquele fardo com o coração dilacerado ofendido magoado agora se por ventura lhe foi dada a oportunidade de fazer a defesa como que a coisa transcorreu qual foi o resultado você conseguiu convencer o outro que você estava certo depois de convencer racionalmente argumentar apresentar as evidências porque você é inocente como que ficaram as coisas qual foi o resultado final houve mudança por parte dos seus acusadores uma vez que eles perceberam ou ele percebeu que havia coerência na sua argumentação nas provas que você elencou para provar que você não devia como é que ficou o outro houve pedido de desculpa a pessoa reconheceu e disse olha eu errei eu me equivoquei as minhas ponderações e as minhas argumentações que eu levantei e que lhe acusei não tinham fundamentos isso aconteceu? talvez talvez na nossa experiência nessa dimensão em que nós somos acusados ou e que existe essa possibilidade de sermos acusados talvez o resultado foi positivo do ponto de vista dessa relação interpessoal em que você argumentou em que você levantou alguns argumentos evidências concretas com lógica com coerência e o outro então convencido de que você realmente não tinha dívida nenhuma não era culpado de coisa alguma então houve um pedido de desculpa quando o desfecho é assim algo extraordinário mas e quando as coisas não acontecem dessa forma com estevo a coisa foi diferente irmãos este homem é um santo homem de deus ele é um homem que está cheio de deus do espírito de deus ele é um homem ungido pelo senhor ele é um homem comprometido com a palavra de deus ele argumenta ele começa a sua defesa com doçura com palavras amáveis com respeito aos seus irmãos aos seus contemporâneos as autoridades religiosas que ali estavam mas o desfecho não é bom do ponto de vista humano dentro da ótica humana porque conquanto ele tem um argumento que tenha coerência que tenha lógica que tenha fundamentação que tenha evidências concretas de que ele está certo e que os seus acusadores estão errados quando ele termina de argumentar aqueles homens endurecidos viz malignos pecadores que são confrontados pela a argumentação pela palavra de deus porque o discurso de estevo o argumento de estevo está recheado de bíblia está recheado das verdades que deus havia revelado e daquilo que deus tinha feito na história mas o desfecho será trágico um drama terrível vai se desenrolar na história da igreja primitiva porque estes homens vão se opor definitivamente agora não com argumentos mas com a força com pedras a ponto de levar este santo homem de deus a morte e eles não sentem coisa alguma diante daquela tragédia daquela forma maligna como eles irão tratar e como trataram o pregador ungido da palavra de deus nessa manhã nós vamos olhar esse texto porque a tese de estevo visto que ele está sendo acusado de blasfemar contra o templo e contra deus de falar mal da lei e contra moisés então estevo vem argumentando que o que ele está fazendo porque ele estava pregando o evangelho irmãos o problema daquela liderança religiosa e o problema de todos os tempos não é com a estrutura com a instituição religiosa o problema das pessoas e a reação das pessoas tem a ver com a mensagem que a igreja proclama e essa mensagem quando a igreja proclama quando a igreja entende que ela não tem outra mensagem para anunciar o mundo e essa mensagem trata-se de jesus que morreu na cruz do calvário que foi sepultado mas que ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos isso gera uma reação nas pessoas e a reação dessa dessa liderança religiosa portanto tem a ver com a mensagem que versa sobre jesus cristo com quanto o mundo precise ouvir a boa nova dos céus entretanto sempre que a igreja anuncia essa mensagem haverá de acontecer essa reação hostil opositora a mensagem do evangelho em alguns momentos de modo mais incisivo marcado pela violência pela agressão e em alguns momentos pela reação verbal mesmo pela blasfêmia o certo é que se nós entendermos que nós temos uma missão e uma tarefa a realizar você precisa entender você não pode ser ingênuo de pensar que as coisas acontecerão de modo amável com calmaria com harmonia não a menos que estejamos anunciando uma outra mensagem um outro evangelho que não seja o senhor jesus cristo porque se anunciarmos ao senhor jesus cristo essas coisas acontecerão inevitavelmente e este homem vem portanto mostrando para os seus acusadores que eles estão equivocados que essa ideia de tentar confinar a manifestação da presença de deus a um lugar que foi construído pelas mãos humanas é um equívoco terrível que essa diligência em tentar colocar a tradição acima daquilo que deus falou é algo terrível e perigoso é isso que estevo quer provar para os seus acusadores e como ele o faz ele o faz fazendo um regresso voltando lá abraão mostrando para os seus pais e os seus irmãos meus irmãos lembre-se que o nosso deus o deus dos nossos ancestrais o deus dos patriarcas se manifestou a abraão lá em udo dos caldeus quando o nosso pai o patriarca abraão o pai da fé era um idólatra e estava curvado diante dos ídolos deus foi lá numa terra pagã e se manifestou a ele e o chamou e o fez dele o nosso pai aquele que foi justificado pela fé foi alcançado numa terra pagã depois vocês precisam entender que esse deus que atua como que numa espécie de zigue-zague levando pra aqui levando pra lá e cruzando a história e fazendo com que essas coisas todas se harmonizem ele pegou josé e ele levou josé para uma terra pagã e ele levou josé para uma terra onde os nossos pais onde o nosso povo haveria de ser humilhado por 400 anos deus pegou ele da terra que deus tinha prometido aos nossos pais e o levou e deus foi com ele pra lá e deus ficou com ele e deus fez dele o homem mais importante na terra do egito deus não pode ser confinado não dá pra manipular e colocar deus numa caixinha deus é livre deus é maior do que as nossas sistematizações teológicas e doutrinárias deus está acima de tudo isso depois esse deus que vai esse deus que leva que levanta e leva uma pessoa pra lá traz a outra pra cá moisés teve que sair do egito e mais uma vez deus se manifestou a moisés e midiã numa terra pagã deus o chamou deus se manifestou a ele deus falou com ele deus se revelou a moisés preste atenção no que vocês estão dizendo deus é livre e dentro desse contexto ele vai dizer algo em que houve uma rebelião por parte dos seus pais dos seus ancestrais quando eles então desobedeceram moisés e desobedecendo moisés desobedeceram a deus quando eles então rejeitaram moisés e rejeitando moisés rejeitaram a deus quando eles fizeram oposição a moisés e rejeitando moisés eles agora estevo está mostrando vocês rejeitaram aquele que é maior do que moisés e vocês não obedecem aquele que é o profeta maior do que moisés que haveria de ser levantado o que de fato aconteceu nos nossos dias vocês não conseguem perceber a coerência daquilo que deus fez e daquilo que deus está fazendo agora e o que é pior o que é mais danoso vocês não se curvam vocês conhecem a história mas parece que a história se tornou um mecanismo mecânico um instrumento apenas informativo mas que não transforma o coração de vocês o coração de vocês continua um coração endurecido e na verdade dentro deste enredo no deserto vocês voltaram lá pro Egito no coração fisicamente vocês não estavam lá no Egito mas o coração de vocês estava lá no Egito namorando o Egito gostando das coisas do Egito saboreando as coisas do mundo e é como se 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 esteve dentro dessa argumentação ele que começa talvez você que veio hoje com a sua bíblia aberta ele começa lá no versículo de número 2 quando é dado a ele a oportunidade ele começa com a palavra amável com respeito com docilidade como já falei de um modo gentil cortês respeitoso porque está cheio do Espírito Santo de Deus não é ser desrespeitoso com as pessoas é ter autoridade para falar o que precisa dizer mas é tratar as pessoas também com respeito com honraria e isso ele faz ele começa assim então respondeu esteve versículo 2 varões irmãos e pais ouvi olha como ele começa mas a medida que ele avança este homem está diante das autoridades mais temidas da terra naquele momento ele fala com serenidade mas ele fala também com ousadia ele olha para o cenário ele contempla os olhos das pessoas ele percebe as reações das pessoas e a medida que ele avança na sua argumentação fundamentando a sua argumentação biblicamente o tom da sua voz vai alterando porque confrontar as pessoas também não é falta de respeito se por outro se por um lado nós precisamos ter um modo peculiar de tratar mas haverá um momento que o confronto necessariamente inevitavelmente precisa acontecer com base naquilo que Deus quer que as pessoas ouçam ouçam e nós não podemos nos furtar dessa nossa tarefa dessa nossa obrigação e Estevão não se furta disso então ele começa quando ele agora afunila quando ele agora vai elevando o volume da sua voz quando ele agora olha ele vai trazer dois elementos que tem a ver com essa ideia da manifestação de Deus num lugar numa espécie de confinamento numa espécie com quanto há instruções da parte de Deus para a construção mas o povo acaba tendo uma ideia pagã de um Deus territorial de um Deus que se limita a um espaço e é isso que ele quer quer desconstruir esse equívoco então ele começa ele parte do tabernáculo do testemunho que era um instrumento móvel que se locomovia pense por exemplo nos 40 anos que o povo está trilhando o deserto é uma 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 tenda que tem uma importância naquele contexto simbólico do simbolismo da presença de Deus quando então o povo parava na sua caminhada na sua peregrinação diz a bíblia que das 12 tribos três tribos se acampavam a sul ao norte ao leste ao oeste e a tenda tinha que ser colocada no meio do arraial para simbolizar a presença de Deus ele então chega nesse ponto agora e diz que no deserto isso aconteceu e que aquela tenda foi construída com base no modelo que Deus deu de modo exato Moisés não alterou nada porque tinha o seu valor ele não ignora isso dentro disso ele diz olha e quando Deus então guerreou e venceu os nossos inimigos para mostrar o seguinte quem foi que fez quem foi que expulsou os inimigos de Israel da terra prometida foi Deus que fez tudo nós não fizemos nada eles atribuem toda a ação toda a vitória toda a conquista ao Deus da nossa redenção está escrito no versículo 45 ele diz então que Josué depois de tomar posse da terra depois de se estabelecer na terra depois de ver o cumprimento da promessa de Deus juntamente com seus contemporâneos tendo vencido 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 expulsado as nações Deus fez isso desde os dias de Josué até Davi é interessante como que Estevão faz isso porque enquanto Deus tenha usado esses homens como agentes da história da redenção Estevão dá o crédito todo a Deus Davi foi um instrumento para tombar Golias mas ele fala o crédito é de Deus foi Deus é quem tem feito tudo desde o começo até Davi e esse Davi que é um homem importante Estevão vai argumentar chegou um momento que ele sentiu o desejo de construir a casa de Deus isso está registrado no primeiro livro das crônicas no capítulo 17 se a memória não me trai Davi chega a partilhar isso com o profeta Natan Davi avalia e olha para sua casa e percebe que a sua casa é confortável e ele olha para a tenda da congregação aquele instrumento ainda móvel o tabernáculo do testemunho e ele fala olha eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo a arca de Deus imagine você 40 anos do deserto aquele povo peregrinando agora introduzido na terra prometida séculos já se passaram ele olha para aquela tenda aquilo está surrado aquilo vai se deteriorando aos poucos ele fala como assim eu vivo numa casa boa construída de cedos da melhor madeira daquela região e a arca de Deus está nessa tenda nessa situação desse instrumento mais precário e Natan então olha e Natan acha que aquilo é bom e fala assim Davi faz tudo quanto está no teu coração leva esse esse pleito adiante pode construir mesmo Natan vai para casa Natan dorme Deus visita Natan e fala não negativo volta lá e fala com Davi que ele não vai construir casa para mim ele tem as mãos manchadas de sangue ele não o descendente dele fará e é nesse contexto portanto que ele vem falando dessa dessa construção para chegar dentro do contexto que o próprio homem que executou o serviço de construir de levantar o templo que foi Salomão que ele vai falar olha mas os nossos pais inclusive Salomão mais tarde o profeta Isaías dá conta que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens é interessante que Salomão que é que foi quem construiu quem recebeu a incumbência de levantar o templo como você pode constatar no primeiro livro dos reis no capítulo 8 versículo de número 27 ele mesmo que levantou e que percebeu aquela manifestação da glória de Deus ele mesmo tinha consciência dessa verdade que Estevam está argumentando aqui mas usando o texto de Isaías então veja só quem foi o instrumento para levantar o tempo tinha consciência dessa verdade que Estevam agora está argumentando olha o versículo 27 do capítulo 8 do primeiro livro dos reis diz assim mas de fato habitaria Deus na terra Salomão está dizendo eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter quanto menos esta casa que eu edifiquei Salomão fez aquilo com muito zelo usando os melhores materiais seguindo o modelo de Deus mas ele mesmo tem a consciência Deus não pode ser confinado Deus não pode ficar limitado a ação de Deus não pode senão Deus deixa de ser Deus se aquilo que nós construímos se aquilo que nós levantamos pode aprisionar a manifestação de Deus então ele é semelhante aos Deus das nações pagãs com quanto espaço era importante o espaço é mais importante para nós do que para Deus irmãos mas eu penso meus irmãos que nesse contexto quando ele fala assim olha entretanto não habita o altíssimo em casas feitas por mãos humanas como diz o profeta e talvez dentro desse contexto esta é a minha convicção na verdade dentro daquele contexto em que Davi recebe a profecia dizendo assim olha o teu descendente é quem vai construir casa para mim eu penso que de modo análogo já era uma clara apontação um apontamento de Deus que o descendente que haveria de reinar e governar eternamente é a partir da obra dele que verdadeiramente seria ornamentado casas para Deus habitar e que é a igreja Deus habita na sua igreja Deus habita em você foi o Espírito Santo por conta da morte de Cristo da ressurreição de Jesus o Espírito veio para ornamentar sua vida e fazer de você morada de Deus Deus vivente habita em nós hoje então a verdade extrapola as ponderações da religião judaica Deus não habita o altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas mas ele mesmo vai preparar a casa para ele morar para ele habitar que somos nós e aqui meus irmãos prestem atenção cuidado com o que você está fazendo do seu corpo cuidado com o que você está fazendo do tempo do Espírito Santo de Deus tenha temor das coisas que você fala das coisas que você faz das coisas que você olha o Espírito Santo de Deus ornamentou a sua vida para Deus morar ele vem nessa argumentação portanto evoca o texto de Isaías e aqui meus irmãos ele agora definitivamente vai partir para o confronto de ele que estava sendo acusado que comparece diante daqueles homens sendo acusado por elas por aquelas autoridades ele agora muda a coisa reverte a coisa diante dessa argumentação então final já partindo para o ápice para fazer as considerações finais ele então se dirige àquelas autoridades e diz assim homens de dura serviço em circunstância de coração e de ouvido vós sempre resistis ao Espírito Santo isso não é uma coisa nova assim como os vossos pais ou como fizeram os vossos pais também vós o fazeis vocês andam no mesmo caminho dos vossos pais vocês não aprenderam a lição assim como seus pais se comportaram assim como eles agiram vocês estão enveredando pela mesma trilha e ele destaca três coisas para mostrar o que é resistir ao Espírito Santo de Deus e que não é uma coisa nova não era uma coisa nova daquela geração e pode ser que não seja uma coisa nova da nossa geração eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso homens de dura serviço essa expressão irmãos traz a ideia de um touro indomável furioso que não se permite ser domado que não se curva que não quer que coloque os canzins sobre os seus ombros um touro teimoso ele está dizendo vocês agem como este animal insensato que não pensa que não tem ciso homens de dura serviço incircunciso de coração essa é uma expressão do antigo testamento que Estevam toma e que os seus ouvintes conheciam muito bem que é para mostrar uma relação daqueles que são pagãos daqueles que não tem o coração rendido daqueles que não obedecem a voz de Deus e além disso se não bastasse o coração os ouvidos de vocês também vocês não dão atenção para aquilo que vocês escutam isto posto essas três coisas revelam que isso é uma clara evidente de resistência ao Espírito de Deus nossos pais os vossos pais fizeram exatamente assim e vocês estão seguindo os mesmos caminhos dos nossos pais o que é trágico é que isso pode acontecer conosco também o que é perigoso é que pode acontecer da gente iniciar um ano e prosseguir durante um ano comparecendo a um lugar que é reservado ao culto que é prestado a Deus com o povo e o que é trágico é que a gente pode ouvir uma duas vezes Deus falando muda de vida endireita a sua vida ande comigo escute a minha voz e as vezes a gente insistir e insistir e insistir em não acolher a voz de Deus aconteceu com os nossos pais aconteceram com os contemporâneos de Estevão e pode acontecer conosco com a nossa geração meus irmãos permita e ouça a palavra de Deus se curve diante de Deus deixe com que as coisas vençam as suas resistências as suas inclinações pecaminosas endurecidas do teu coração não se rebele contra Deus qual dos nossos profetas dos nossos profetas dos nossos pais não perseguiram veja como ele usa a pergunta para falar assim nenhum a pergunta é para mostrar todos os profetas foram perseguidos pelos nossos pais eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo isso foi vil isso foi mal o que eles fizeram foi trágico mas sabe o que é pior que o que vocês estão fazendo agora o que vocês fizeram essa é a argumentação de Estevão é pior é mais trágico do que aquilo que os nossos pais fizeram sabe por que eles perseguiram aqueles que proclamaram que vaticinaram a vinda do justo e agora e ele aí muda e agora vós tornaste traidores não dos profetas mas do justo do Messias aguardado do filho de Deus que se encarnou e habitou entre nós e não só traidores vocês cometeram assassinato vocês mataram o filho de Deus vocês se rebelaram e em fazendo assim sabe o que acontece vocês que estão dizendo que eu estou falando mal da lei de Moisés vocês que estão dizendo que eu estou blasfemando contra o tempo e contra Deus na verdade é vocês e quem estão numa condição de réus não diante de mim mas diante de Deus sabe por que vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardaste vocês é que não obedecem a lei vocês me acusam de falar mal mas vocês desobedecem a lei e aí meus irmãos tendo dito isto aqueles homens que estavam ali dava pra ver na face deles nos olhos deles e Lucas registra este acontecimento dizendo assim ouvindo eles isto a palavra de Deus pode tanto trazer quebrantamento para as pessoas mas como pode fazer com que elas revelem a sua dureza a sua malignidade a sua maldade neste caso aqui desses homens porque eles estão com a capa religiosa e essa capa está ali como que grudada neles nos lombos deles no pensar deles e eles não tem espaço para a palavra de Deus e eles então ficam enfurecidos eles rilharam os dentes mostrando assim de modo claro o ódio que eles estavam não só sob a pessoa de Estevam o ódio é daquilo que eles estão ouvindo ouvindo eles essas coisas o ódio é contra a mensagem o ódio é contra a boa nova a resistência não é apenas contra o agente o proclamador da boa nova é contra a mensagem que eles se opõem a voz de Deus eles agem assim e Estevam o Estevam está dominado pelo Espírito Santo de Deus há uma serenidade ao mesmo tempo que há ousadia entrepidez coragem para dizer porque só mediante o poder do Espírito Santo de Deus é possível falar essas coisas sem ter medo sem se recuar sem se acovardar mas a serenidade a face deste homem ele está cheio do Espírito de Deus ele olha aos céus e ele tem uma visão da glória de Deus e ele vê Jesus exaltado à direita de Deus não assentado mas diz Estevam eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus há muitas pessoas que dizem o que quer dizer isso? alguns dizem não, porque ele levantou ali como que para defender Estevam eu não sei bem o que se trata eu não sei quais eram os propósitos talvez uma forma em que pensando naquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado ao Evangelho aquele que não me negar diante dos homens eu não o negarei diante do Pai ou talvez levantando-se para receber o primeiro mártir da história da era cristã o Filho de Deus se levanta talvez você já tenha sido perguntado alguém assim pastor se você estiver diante de uma situação e a pessoa falar assim a colocar diante de você para dizer assim nega Jesus ou então você vai morrer o que você faria? eu falei não sei mas uma coisa eu sei só é possível se manter firme se estivermos revestidos o Espírito Santo de Deus e aqueles que estão comprometidos com as coisas de Deus o Espírito Santo de Deus haverá de nos assistir para não sucumbirmos diante da pressão e das ameaças não importa se tenhamos que chegar à morte e esses homens a situação vai ficando cada vez mais aguda e diz o texto então no versículo de número 57 eles porém clamaram ou clamando em alta voz taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele você já viu aquela criança talvez vocês não porque os meninos já chegaram lá num patamar tão elevado aquela criança teimosa que quando o pai está falando uma coisa que é muito importante ela faz isso você já viu isso? alguém já viu? talvez você já fez com seus pais quando você era pequeno e talvez a coisa engrossou para o seu lado porque lá em casa quando faz isso eu não aumento o volume da voz eu tomo couro de finado boi mas é terrível quando você precisa dizer uma coisa quando você está dizendo uma coisa que é muito importante e o menino na sua pirraça com seu coração arredio coloca as mãos assim para dizer não estou interessado não quero ouvir o que você tem para dizer é assim que esses homens se portam mas não só assim eles agora utilizam a violência mesmo e atacam e provavelmente nesse contexto porque o texto não dá conta que houve uma formulação ali para que as autoridades então batessem o martelo e dissessem bom nós não somos nós somos inocentes culpado é você vamos matar você o certo é que me parece que a iniciativa é da população daquelas falsas testemunhas do povo que está assistindo ali e eles atacam eles pulam sobre estevão e atiram pedras nele tira ele daquele cenário e tira ele para fora da cidade e apedrejam estevão mas esse homem até nos momentos finais irmãos da sua vida ele está cheio de Cristo ele destila Cristo ele diz que vê o filho de Deus o filho do homem em pé à direita de Deus ele clama ao Senhor nosso Deus nesses instantes finais como que um coração pastoral porque ao mesmo tempo que ele confronta ao mesmo tempo que ele acusa aqueles homens que ali estavam ele tem um coração pastoral terno e ele então a semelhança do seu Salvador a quem ele anuncia ele então ajoelhando-se dentro daquele contexto ou sendo apedrejado dentro daquele contexto ele invoca o nome do Senhor e ele diz Senhor Jesus recebe o meu Espírito Senhor não lhes imputes esse pecado ele tem o Espírito de Jesus e porque tem o Espírito de Jesus tem um coração terno e deseja que aqueles homens sejam salvos e deseja que aqueles homens sejam alcançados pelo Evangelho não há fúria nas suas palavras não há ódio nas suas palavras ele agora nesses instantes finais ele assume um tom pastoral paterno Senhor recebe o meu Espírito Senhor não lhes impute este pecado e com estas palavras adormeceu e Lucas começa a preparar o cenário para destacar mais tarde uma pessoa que será muito importante na história do cristianismo primitivo diz ali que tinha um jovem que as vestes de Estevam são deixadas aos pés deste jovem este jovem não sabemos ao certo alguns pensam que ele fazia parte do sinédrio o certo é que ele faz parte da cúpula religiosa de alguma forma ele participa e ele está ali ele contempla e ele vê tudo aquilo e Lucas termina dizendo e Saulo consentia na sua morte porque Lucas começa a preparar deixando uma plataforma de informações para mostrar depois algo extraordinário a partir de Paulo mas eu quero terminar e eu queria fazer pelo menos três considerações finais aqui importantes aplicativas quando nós olhamos para o texto eu quero como um bom presbiteriano pastor presbiteriano e você como um bom cristão em Jesus Cristo herdeiro da teologia é formada talvez na sua conversa com alguma pessoa uma pessoa desavisada ou de modo ingênuo pode argumentar com você querendo desconstruir uma das doutrinas bíblicas bíblicas que é a doutrina da ação do Espírito Santo de Deus na vida do coração das pessoas para salvar uma pessoa para converter uma pessoa uma doutrina que nós chamamos de vocação eficaz porque uma pessoa desavisada pode pegar o texto que nós encontramos no versículo 51 e falar está vendo como aquela doutrina que vocês ensinam e defendem não condiz porque aqui está dizendo que eles resistiram ao Espírito Santo circunstancialmente o que está sendo apresentado aqui não é uma desconstrução isso aqui não é uma contradição com a doutrina da vocação eficaz do Deus que alcança e converte efetivamente chama uma pessoa não sabe por quê porque mais tarde o próprio Saulo no tempo de Deus na hora de Deus Deus vai chamar eficazmente e Deus quando chama eficazmente se necessário for Deus faz a pessoa beijar o chão Deus joga a pessoa no chão Deus faz uma pessoa ficar cega sem ver durante um tempo porque quando ele chama eficazmente não se pode resistir ao Espírito de Deus mas circunstancialmente por conta da rebeldia por conta de um coração endurecido quando eu e você quando aqueles homens ali não acataram a palavra de Deus é uma forma de resistir mas não dentro do prisma quando Deus vai chamar os eleitos para a salvação de modo eficiente quando ele chama ele chama para valer e touro nenhum e animal nenhum pode resistir desculpa a expressão mas esse texto uma segunda consideração você que tem amigos espíritas cuja a centralidade do arcabouço do ensinamento espírita é dizer ou ensinar sobre a doutrina da reencarnação as palavras do Senhor Jesus é o machado na raiz porque Estevam fala assim Senhor Jesus recebe o meu espírito o espírito de alguém que morre de um cristão de um homem servo de Deus de uma mulher serva de Deus não fica aguardando um momento para voltar e se encarnar tem endereço vai para estar debaixo do trono de Deus vai para estar com Jesus recebe o meu espírito aprenda irmão a conversar com essas pessoas que pensam diferente que creem equivocadamente embora falando não nosso negócio também é Bíblia nosso negócio também é Jesus o espírito iluminado balela não condiz com a palavra de Deus o espírito de Estevam foi estar com Jesus terceiro tomemos cuidado para não valorizar um espaço que Deus nos dá para o momento de culto para colocarmos isso acima da presença de Deus louvamos a Deus por esse espaço mas esse espaço não é Deus louvamos a Deus por esse lugar que Deus nos deu para que coletivamente como congregação como os santos redimidos comparecemos aqui com todo zelo e respeito mas respeito a presença de Deus que se manifesta aqui que está aqui mas que está onde quer que estejamos você é a casa de Deus hoje cuidado para não pegar as nossas tradições teológicas e colocá-las acima da escritura isso é trágico o Senhor Jesus diz que quando os homens colocam as tradições acima da palavra de Deus o culto é vã está escrito lá em Mateus capítulo 15 quando um povo honra o Senhor com os lábios e o coração está distante de Deus está mais apegado ao arcabouço daquilo que construímos e sistematizamos nós estamos bem próximo da geração que acusou Estevam e isso é trágico que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos abençoe Deus nos abençoe é um Obrigado.